Olá, tudo bem? Rodrigo Giraldelli aqui para mais um vídeo sobre negócios, empreendedorismo, importação empresarial. Eu tenho respondido bastante comentários das pessoas que se inscreveram para o nosso webinário do dia 3 de setembro. Será dia 3 de setembro à noite, às 8 da noite, onde nós vamos falar como montar um negócio empresarial, como montar um negócio de importação à prova de crise. Quando você se inscreve, você tem a oportunidade de concorrer a um prêmio que eu vou sortear lá para as pessoas que respondem a uma pergunta que eu faço. E eu tenho percebido, ao conversar com essas pessoas, são mais de 160 respostas até agora, nós já temos mais de mil inscritos, que tem uma dúvida ou um comentário, na verdade não é uma dúvida, é uma afirmação que é recorrente em vários desses comentários. A pergunta que eu faço é quais são os três principais pontos que impedem o empreendedor brasileiro de seguir adiante, que impedem empreender no Brasil, impedem os brasileiros de empreender. E eu fiquei impressionado com o tanto de pessoas que disseram que a mentalidade influencia negativamente no empreendedorismo. É claro que surgem respostas como burocracia, como falta de capital de giro, como crise, e essas eu já até sabia. Eu fiz uma pesquisa antes com a minha lista de pessoas que tem quase 10 mil pessoas, acho que quando eu fiz a pesquisa tinha 6 ou 7 mil pessoas, e muitas pessoas responderam dizendo esses três pontos. Mas muita gente está dizendo que o que impede é a falta de coragem, é o medo, é a falta de incentivo. E tudo isso a gente pode resumir na mentalidade. Eu fui dar uma lida sobre isso, eu gosto de estudar sobre esse tema e é isso que eu vim compartilhar nesse vídeo. Na verdade, o medo, na verdade a coragem de empreender não é a ausência de medo. Eu fui lendo algumas coisas, tem até algumas citações de grandes líderes, como Nelson Mandela e tal, e eu gostei muito dessa afirmação onde diz que a coragem não é a falta de medo, mas é o domínio sobre o medo. É você conseguir trabalhar apesar do medo, porque o medo nos protege, né? O medo, aquele medo primitivo que vem lá do animal, né? Do homem, digamos, mais animal, mais reativo, a parte que nós temos assim de ação e reação, o medo ele nos protege, né? Uma criança, ela não quer cair numa piscina muitas vezes, uma criança quando vê a praia, ela ouve aquele barulho do mar e ela muitas vezes chora, muitas vezes ela quer ir embora, ela não quer ir até o mar. Algumas querem, né? Mas a maioria não. Tem algumas crianças que quando pisam na areia da primeira vez, elas choram e tiram o pezinho da areia porque elas têm medo daquilo e é de uma certa forma uma proteção pelo desconhecido. Aquilo que a gente não conhece, a nossa tendência natural é ter medo. E esse medo nos trava. E no nosso ambiente aqui, nos trava do quê? Nos trava de empreender. Não permite que nós vamos adiante nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Então, eu já disse em outros vídeos que nós tomamos decisões com base em dois princípios muito simples, que são busca do prazer ou evitar sofrimento. Então, por exemplo, se você tem um emprego fixo, com um bom salário, há mais de um, dois, três anos, você já está estabilizado, você provavelmente tem medo de perder esse emprego. Porque ali você está confortável, ali você está na sua zona de conforto, certo? Muitas vezes você tem até vontade de mudar de emprego ou de empreender, de montar um negócio, colocar um negócio em paralelo, mas você tem medo de não dar certo. Isso é bom. E esse medo te impede de você sair do lugar. Até aqui está tudo bem, porque é aquele medo que nos protege. Não é verdade? Agora, tem aquele medo que ele impede de nós conquistarmos os nossos sonhos. E esse medo é prejudicial. Vamos supor que aquela criança que eu falei na praia, ela mesmo com a ajuda dos pais, com a ajuda dos irmãos, ela não consegue avançar. Mesmo vendo que outras crianças podem ir para a praia e tomar banho, e brincar, e pisar na areia, e construir um castelinho de areia, mesmo vendo isso, mesmo vendo que não há perigo, mesmo vendo que outras pessoas conseguem chegar naquele ponto, ela não avança de tanto medo que ela tem. Isso é ruim. Então, se você tem essa vontade de empreender, ou essa vontade de fazer alguma coisa, mas você está se protegendo porque não tem o conhecimento necessário, porque não tem os elementos necessários para tomar uma boa decisão, tranquilo. Aí você está se protegendo e você deve colher mais informações. Agora, se mesmo depois de ter as informações, de entender, de estudar aquele cenário, e você racionalmente saber que é possível avançar, e ainda assim você não consegue tomar esse passo, não consegue tomar essa decisão, aí talvez você tenha um problema. geralmente, para sair desse medo que te protege, até ter a coragem de enfrentar o problema apesar do medo, existe uma ponte. Essa ponte, com a minha experiência e com aquilo que eu li, chama-se conhecimento, chama-se entendimento. É natural virar essa chave na sua cabeça quando você entende um problema. Então, muitas vezes, você tem medo de avançar pelo simples fato de não saber como é que é a areia, pelo simples fato de não saber como é que é o impacto das ondas do mar no seu corpo, como aquela criança que eu falei. Mas a partir do momento que você olha, a partir do momento que você entende, a partir do momento que você vai acompanhado com alguém, você perde esse medo ou você domina esse medo. Você tem o medo, mas você adquire coragem coragem para avançar. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Eu já tive empresa, eu já quebrei empresa, eu já construí várias empresas junto com meus clientes, já participei de mais de 50 projetos de planos de negócio, criando empresas do zero ou reestruturando empresas. Na verdade, no começo da minha carreira eu era especialista em reestruturação e depois eu parti para a criação de novas empresas e depois eu parti para uma das funções que é a parte de importação, mas eu tenho esse know-how comigo e eu pude vivenciar isso lado a lado com muitos empreendedores. Então, essa é a dica que eu quero deixar para você hoje. O medo, ele pode ser bom ou ruim dependendo dessa intensidade. O conhecimento, o entendimento te gera coragem necessária para você avançar apesar do medo. Então, você ter medo não é ruim. Agora, você não conseguir dominar, conquistar coisas apesar desse medo é que é ruim. Certo? E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso tendo entendimento do problema, você vai fazer isso tendo conhecimento, adquirindo know-how, experiência necessária para conquistar os seus sonhos, seja ele a mudança de emprego, seja ele criar uma nova empresa e tudo mais. Assim como aquela criança que conseguiu entrar no mar acompanhado dos seus pais ou dos seus irmãos, é possível também você avançar um pouco mais independente de onde você esteja para que você possa empreender e se tornar um empreendedor de sucesso. Então, esse era o recado que eu queria dar aqui para você. Lembrando que nós vamos falar disso, desse tema e muito mais na próxima quinta-feira, no dia 3 de setembro, às 8 da noite, no nosso webinário ao vivo, onde você vai poder fazer perguntas ao vivo para mim, online, basta ter um smartphone, um tablet. Se você já está inscrito, obrigado pela sua inscrição. Já são mais de mil inscritos. Eu olhei agora há pouco aqui no computador, estávamos com 1.067 inscritos e mais de 160 comentários. Então, se você já se inscreveu, obrigado. e se você já se inscreveu e não fez ali o seu comentário, faça o seu comentário para concorrer ao 2 Kingdom da Amazon que eu vou sortear para as melhores perguntas, as duas melhores perguntas e eu vou mandar esse Kingdom para você na sua casa com 5 livros de negócios carregados. Se você não se inscreveu, não perca tempo. Tem algum link por aqui ou aqui em cima se você estiver no Face ou aqui embaixo se você estiver no YouTube ou numa página de inscrição por aí e faça sua inscrição agora que você vai poder participar ao vivo comigo. Tem uma limitação lá na sala mas eu acredito que a gente não vai lotar, são até 2 mil inscritos, temos mais 5 dias aí, agora não perca tempo, faça isso agora que você vai curtir. Legal? Dia 3 de setembro à noite nós temos um encontro marcado para falar sobre empreendedorismo e essas coisas todas que nós estamos comentando aqui. Eu sou o Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate, agradeço demais a sua audiência e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, dá um share aí no YouTube e marca alguém que você acha que vai gostar no Face também. Legal? Assim você me ajuda a estar patrocinando esse canal que é gratuito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.